O primeiro emissão Aí E aí, Bertinho? PPO? Aí! Rapaziada, essa é a primeira da tarde, tá ligado? Então bora fazer aquela vibe geral Rapaziada, eu vou sem mic, tá ligado? Então despeçam Vai ser sincero Rapaziada, na humildade, levanta Só tem que ter uma batalha cabulosa Geral Ei, ei, geral Tem que ser todo mundo Tem que ser todo mundo Tem que levantar a mão, vai achar 50 reais Tempo de gel, só tu quis Jogador, todo mundo Geral, geral Ei! Gol! 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 Isso é muito é o encadestino Eu brinhei de cachorro grande O que vocês querem ver? Sai, Pedro! O que eu encadeste? Não ponte a canha Pra quem é que é o quê? Sai, Pedro! Gol! 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 Ei, 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 ei Minha intenção é ruim Pra encher um lugar Entendeu? E mas aqui eu tenho que acertar Netinho, olha só Não sou um mal do afilho Parece região Isso aqui é de pais e filhos Sim, só como neto Eu sou aleta Não, filhote Eu sou um monstro que arquiteta Porque isso tudo me faz morte Aqui dentro do agressa Pois eu trouxe pro amor É quem virou para Sou um pouco rec Sou criado em comum Ele é gel Se eles morreram aqui perto Daquele jeito eu esqueci Sempre que friscaí Que eu faço Sempre no bagulho Que é sempre slime Falou que eu sou netinho e filho Cé se fudeu Aquele domingo legal Parceiro no show é meu Aquele momento Comenta que eu nunca vou dar espaço Pra sua estratégia Mas o hip hop Não entendeu? Esse é o negócio A cultura não é só assim Essa porra É tudo nosso Tudo isso é saldo Geografia Morros De Marta no Planalto Não, não Pra mim você é mocozão Pra mim é tudo nosso A cultura é individual Igual salvação Não é tudo nosso Salmo é tipo Ler a bíblia Só é saldo Quem lê salmo É tipo ler a bíblia Mas é o hip hop Isso é que o Herc Não entendeu? É o símbolo de posse O que eu falo aqui É pra vocês O assunto é a união Nascido em 73 63 Leu tanto salmo 23 Que não se importou Um 32 Qual é que a gente falou? Sem comédia Distrito 23 Pra mim é só estratégia Distrito 23 Olha só Eu falo Eu to pulando nos B13 Isso tudo é ultimato Não entendeu? Essa é a minha arte O assunto é esse B13 Que imanfaque Lá de lá Só que eu sou calmo Sincero em Flávia Sou do engorme Eu to fora do quadrado Passa Não temo ninguém Mas eu não tenho Não temo ninguém Quem é você Mas eu tinha que ter se vendo A barca preta Rapazinha 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 A batalha다는 A batalha é muito foda A gente tem a mania de falar Isso é Ins Card Que se vendo Que ela tá ligada Que essa brincadeira Princadeira Geral, levanta a mão, tá ligado E aí Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Caralho, 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 caralho! Daquele jeitão freestyle louco que é surreal Ele joga tanto pro time dele que nem a salvação dele é individual Só que eu sou pra um sincero e tranquilo assim Que Deus nos ajuda, esse imbecil acabou o round O time dele foi pedir ajuda Só que eu sou pra um sincero, se eu tenho tanto sorpreguês Já que eu vou até a final, pegue e faz a fila e vende um mineirinho de cada vez. É só mineiro e também não almejo. Faz a fila e vende um de cada vez. O Dostava, uma Kristovi e também um pão de queijo. Cê quer uma Kristovi? Olha só, meu amigo, tô astuto. Cê quer uma Kristovi e não entrega o pote, que a minha frieza é do inverno rústico. Cê quer o quê? Cê quer história? Cê escuta daqui. Cê é rico, eu sou homem, mas luta. Na verdade, eu bimba cuninho. Quer história, museu e cê é biblioteca. Alessandria, quem é arquiteta? Eu sou uma missão, eu sou um profeta. Eu sou verdadeiro poeta. É que a minha ponte aproveita. E há tempos e faltam os profetas. Poetas de rio e profetas. Freestyle e Montalves, cê será um improvisado. A união que cê conhece é soviética. E de freestyle, cê não está ligado. E aí, o que é o Grilo? Construiu, construiu, porra nenhuma. Só que não faz sem valor. Eu estou no ingrado, tá ligado? Não entendeu, é o solo sagrado. Olha aqui, é estar no ingrado. O rio está morto, onde vem pisado. Esse que é a questão, não entendeu? Eu tô esperto. Só admitiu, cê falou sobre Jesus. Só que sua cruz é diferente. E isso aí tá morto, claro! Quem diria? Só que eu sou preto. Da favela de Teresa Calcutá. De Teresinha, de Jesus e também de Maria. Daquele jeito. Eu nem ligo se ele tá morto no VF. No final, na cara do hitter. De qualquer branco playboy. É tipo o Mortal Kombat. O rio não é tão belo. Entendeu a desgraça que habita? Meu amigo, seja mais esperto. Teresa de Calcutá. Olha só que eu não deixo minha linha. Aparecida é preta e nem a história é autocompadecida. Autocompadecida? Sem vacilo. Você morre e nem vai pro céu. Eu morro e sobrevivo. Pique João Grilo. Cariano, sou açuda sim. Quem matou o BPO fui eu. Mas nem sei se foi assim. Nem sei se foi assim, demanda. Mas eu tô te matando como o Mário Quintana. Olha pra mim, amigo. Eu não perco a linha. Prefiro o Andrade. Os traços de Macunaíma. Vencerou! 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 Você vai pagar o meu salário, ei! Vem porra! Vem porra! Entendeu? São Jorge, São Jorge, São Jorge É porque essa é minha trajetória Hoje o museu tem novas falas Isso se torna minha capa dócia Você quer falar sobre Jorge, amado? Estou armando um futuro para o meu Brasil Estou armando isso tudo foi tão sutil Estou armando que você dá uma canção infantil Jorge, meu mecão, perante a vinha Depois que eu matar essa batalha é São Jorge Com a minha pretinha, vai ter leiteiro então Freestyle louco com tubão de onça Depois eu vou cantar até São Gonça Pretinha não, amigo, não entendeu? Você leva a bronca, não chama de pretinha Na atitude de pretona É o que eu tava aí, irmão Eu sou igual a Luiz Gamba, isso é história de pretão Só que quem aqui vai pegar referência estreta A pretinha só vai ter valor Quando o canal deste mais preta Daquele jeitão, Freestyle louco, PPO Se nem curte o canal deste, é só assistir Record Tá bom, amigo, é o que eu falo se estreita Já ouviu o peço do Baco? Eu quero Prada Barra, dá pra preta Polo! 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 Calma aí, filhote E o Taralto Calma, Calabresa, dá um pouco emocionante Pra dar pra dar pra preta Aqui, perante a pista O gos mata e vivara Todas essas marcas são racistas Polo! 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 Que parte, eu tô racista aí, clã? Então eu vou usar elas, tô contra a apropriação É o que eu falo, esse é o meu jeito Não eles vão patrocinar, esse é o poder de São Bom Preto Oi, rapazinha da mão, não vai sair o meu papo dele Isso é Isso é Até Se eu nem pôr pra segunda fase, vocês já estão sabendo Que começou o meu manetinho Quem achou que o meu manetinho foi melhor, vou pra cima, barulho Agora quem achou que o meu manetinho foi melhor, vou pra cima, barulho Netinho BPO Só a mão pra netinho, só pra eu ver de colher Só a mão pra BPO A gente dá leite, BPO, jurados em 3, 2, 1 Netinho Faz barulho pro BPO, aí pra mim É isso